O alerta do combate à dengue ganha reforço da Defesa Civil do Estado e mobiliza a população de Ribeirão Preto, que já supera a maior epidemia histórica de 2011. Nos primeiros 45 dias de 2016, Ribeirão Preto confirmou 5.848 casos de dengue e 27 mil suspeitas. Dois óbitos foram registrados no ano dengue, que vai de julho de 2015 a junho deste ano. Já os casos suspeitos de zika vírus somam 2.326 e 14 confirmações da doença em gestantes. Mas como dengue e zika são parecidos, é possível que o número de pessoas infectadas pelo zika vírus seja bem maior. Como nós não temos o exame confirmatório para zika disponível, nós não temos como fazer a distinção. O que nos faz estimar que o número de casos de zika é maior do que aquele que foi notificado pelos profissionais que estão atendendo na rede. E é compreensível isso. A estimativa que eu faço é de pelo menos um caso de zika para cada caso de dengue, se não for mais que isso. Um outro fator que preocupa a Secretaria é que com o constante aumento do número de casos, pode faltar recursos financeiros para atender as vítimas. Atender esse conjunto enorme de pessoas com sintomas e que adoecem, algumas delas com necessidade de internação hospitalar, com necessidade de UTI, isso gera um impacto financeiro bastante importante. Mas eu não sei se teremos recursos para enfrentar todo o período de epidemia. Provavelmente não teremos. Em parceria com a Prefeitura de Ribeirão Preto, a Defesa Civil do Estado de São Paulo mobiliza uma ação de combate ao mosquito Aedes aegypti para o próximo sábado. Uma ação diferenciada de todas que já estão sendo desenvolvidas, que é envolver as entidades religiosas. Então a ideia é a gente conversar com os líderes de todas as religiosas de todo o município de Ribeirão Preto, para que convença a participação e envolvimento da sua comunidade. A Defesa Civil também disponibiliza um site, onde moradores podem fazer denúncias de focos de dengue e também registrar a sua colaboração nessa luta. Com esse cadastro, ele vai poder participar dentro do setor censitário, onde pertence aquela entidade religiosa, visualizando locais de focos de combate do mosquito. Renata Carvalho para o Jornal da Clube. Obrigado.